Olá pessoal, em área 10, trazendo pra vocês mais um vídeo em dia Honga Star Rail pra vocês Na nossa série Geals Star Rail E hoje nós estamos aqui no Refúgio Central dos Skiffs Estelares Com a quest de missão Porque É de missão Depois dessa Nem deixa like, compartilhamento, nem follow Na plataforma em arrocha Eu não mereço, eu não mereço Só bora pro vídeo Muito bem, é hora de fazermos a quest de missão Uma das primeiras quests Aqui de Lwof Lwof de Changjo No Refúgio Central dos Skiffs Estelares Tudo que a gente precisa falar Fazer, né? É falar com o Tantan Perdão pelo erro Ele vai querer Que a gente memorize Uns Skiffs Estelares Que tem vários modelos E tudo mais Então, o que a gente faz? A gente simplesmente Esquipa Que Isso é o de menos Quantos skiffs de passageiro passaram? Passaram mais do que quatro Na verdade Então a gente tenta de novo E dessa vez vai ocorrer uma coisa diferente O Skiff passa em alta velocidade E causa um acidente E a gente vai ter que encontrar Uma NPC ali Pra conversar com ela Depois de falar com a passageira ferida A gente vai ter que encontrar Os papéis dela por aí Alguns deles são falsos Alguns deles são verdadeiros Esse aqui é um dos verdadeiros Droga! Não era um dos verdadeiros? Outro Outro tá ao lado desse vaso E o último tá em cima Desse banco Perto do próprio Skiff Então a gente vai poder entrar em contato Com uma outra NPC Todos os NPCs vão sumir E aí a gente vai precisar vir Pra este ponto aqui em cima O ponto mais próximo É o agora do Nascimento da Terra Então tudo que precisamos fazer É descer as escadas Bem próximas do teleporte mesmo E a gente vai encontrar a NPC E depois de várias conversas Com aquela NPC A gente vai ter que voltar Pra onde a gente tava antes A gente vai conversar com esse NPC O Tantan Isso vai permitir a gente falar com a May Que tá bem ao lado E agora a gente tem que falar com Esse cara Que vai tá se indagando Pro Tantan Em seguida a gente fala com o SNPC Com o orelhante De 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 fusca Eu digo de lobo E aí a gente consegue mais um testemunho Finalmente a gente conversa com a May E agora vamos down through Agora do Nascimento da Terra E nós vamos pra porta mais próxima do teleporte Onde tem dois guardas Essa porta vermelha gigante Que é o Palácio de Aston Vamos conversar com a Shikui E agora nós temos que falar com o Tantan Que está aqui Com esse Tantan a gente seleciona uma das opções E ele vai mandar a gente ir pro Porto Estelário Em que nós temos dois teleportes de distâncias relativamente iguais Inversário da Nave E Ancora Douro Independente de qual você escolher O objetivo é pra aquele ponto que está mais ao sul do mapa E se aproximando do Skiff Estelar Vai ter mais uma animação E depois de uma batalha bem rápida A gente tem mais cenas Então nós voltamos por agora do Nascer da Terra Descemos as mesmas escadas E falamos com a NPC Na verdade a gente já vai entrar numa cena Após a cena A quest vai estar completa Uma vez que termina a conversa Quest completa E é isso pelo vídeo de hoje Devido a piada ruim Não deixa o like Nem o compartilhamento Nem me siga na plataforma Minha roxa Que lá sim A gente faz essas piadas ruins Nas lives às 21 Além de gravar os vídeos de Star Rail Obrigado E agora Obrigado